Olá galera, eu sou a Artur, eu já não estou aqui para mais vídeo, e essa é minha viatura nova que chegou aqui em casa, novinha, tinha chegado faz tempo, mas eu estou mostrando ela hoje, ela diga o farol, farol de milho, farol normal, luz de placa e luz de E, beleza? Aí aqui tem essa luz vermelha, muito rara isso, tem giraflex, na frente também, conforme ela piscou na mão, aqui na frente também. Essa é uma viatura rara, vem aqui. Tem sim. Prioridade, prioridade, o Artur, o E-456, prioridade. Prioridade, prioridade, o Artur, o E-456, prioridade para a rede. 805, pronto, 805, tranquila. E aí 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 Compartilha o vídeo Ativa o sininho E fui Falou E aí